Zona Azul em Mojiguassu, a volta da Zona Azul foi tema de reunião na Associação Comercial de Mojiguassu. Representantes do comércio se reuniram para discutir o que pode ser feito para o retorno do sistema. A reunião aconteceu na sede da Associação Comercial, que recebeu representantes do comércio de Mojiguassu para uma reunião a respeito da ausência de estacionamento rotativo Zona Azul em Mojiguassu. Os pedidos dos comerciantes são de que volte à Zona Azul, que seja um sistema fácil de utilizar por todos os consumidores, que o perímetro de atuação do estacionamento rotativo abranja outras áreas do centro ou próximas a ele, dentre outros pedidos. Desde meados de agosto do ano passado, a cidade de Mojiguassu está sem Zona Azul, o que está impactando nas vendas do comércio, pois os consumidores tentam estacionar seus veículos para fazer compras, mas não encontram vagas, já que muitos veículos ficam estacionados durante todo o dia, tirando assim as vagas dos potenciais clientes. Esse assunto vem chamando muita atenção nos últimos dias. Primeiramente, o vereador Pezão fez uma indicação à Prefeitura solicitando estudos para a retomada da Zona Azul. Recebeu uma saraivada de críticas nas redes sociais, mas se manteve ali na posição de que defende o interesse de comerciantes que estariam sendo muito prejudicados pela ausência da Zona Azul. A Mojiguassu foi ouvir hoje o presidente da Associação Comercial, Edson Bombo, e também o superintendente, que explicaram os motivos que fizeram com que esses comerciantes fossem até lá solicitar esse estudo e para que esse pedido seja levado à Prefeitura. Acompanhe. A gente tem, assim, conversado com alguns comerciantes, a gente até, bem provável que a gente vai realizar uma pesquisa junto a eles, de uma forma digital também, né, nada presencial, que a gente sabe que é necessidade da Zona Azul. Como eu falei, é difícil para o cidadão ter que ter mais esse custo para poder estacionar seu carro. Mas o que acontece? Hoje, o centro, ele tem fortes concorrentes, né? A gente tem aqui o Boulevard, com as suas instalações, um lugar maravilhoso para se frequentar, com um estacionamento que não é cobrado. Nós temos o shopping também, que é uma concorrência saudável. A gente fala concorrência, mas é uma concorrência saudável. Ele tem estacionamento, apesar de cobrar, mas tem. Então, a pessoa hoje, quando ela pensa, eu vou comprar alguma coisa. Tem pessoas que gostam de frequentar o centro pela variedade, agência bancária, entre outras situações, né? Tem banca de jornal, tem, enfim, tudo que se precisa no centro. Só que hoje existe essa dificuldade. As pessoas estão vindo para o centro e não tem como estacionar. Não tem onde estacionar. Porque, normalmente, o pessoal chega, para seu carro de manhã e vai tirar só à tarde. Então, assim, infelizmente, é um custo. É, mas há necessidade da Zona Azul por essa questão. Porque o comércio do centro, volto a repetir, ele tem fortes concorrentes próximo ao centro. E, com a questão do estacionamento, fácil. E o centro não pode sofrer por mais essa questão. Então, assim, a gente vai trabalhar uma melhor situação, o melhor sistema que tiver aí para a questão da Zona Azul. Mas, infelizmente, esse custo o cidadão vai ter que ter. A gente vai fazer essa pesquisa. Vamos sentar junto com o prefeito, o presidente da Câmara, para mostrar o resultado dela. Mas, para a gente poder estar atuando junto. Então, a gente, assim, o objetivo da Associação Comercial, como entidade representativa do comércio, é facilitar a vida do comerciante, do empresário, do empreendedor. E isso é uma das situações que vai ter que ser implementada. A Zona Azul, na verdade, é o estacionamento rotativo. Então, o próprio nome já diz, né? Tem que dar rotatividade a isso. Então, os empresários, nesses problemas de pandemia, de fechamento, muitas vezes tinham que fazer o drive-thru. E não tinham, os comerciantes não tinham nem onde estacionar para pegar suas mercadorias. Muitas vezes ficavam em fila duplas, causando transtorno, né? E a gente teve relatos aí de pessoas que iam vir para o centro comprar, ter que chamar aplicativo para poder descer no centro, porque fica uma dificuldade muito grande de achar local para estacionar. Então, essa é a dificuldade. O estabelecimento comercial precisa dispor de espaço para que seus consumidores venham, adquiram seus produtos e vão embora. Então, por isso do estacionamento rotativo. E aí, dando seguimento a isso, nós vamos até sugerir à prefeitura que aumente esse espaço do rotativo, que implante o cenário digital, né? Para que facilite, que as pessoas tenham mais facilidade para fazer a compra e desativar o seu estacionamento ali naquele momento, né? E essa questão de vagas é muito importante. Aumentando o perímetro dessa área de estacionamento já ajudaria muito. Aumentando o período da área de estacionamento 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 Aumentando o período da área de estacionamento